Ainda, quando não houver mais solução Ainda já tem saída Uma ideia, vai uma vida Quando não houver esperança Quando não resta nem ilusão Ainda já tem esperança Quando não resta nem ilusão Quando resta nem ilusão Ainda já tem esperança Quando resta nem ilusão Ainda já tem esperança Ainda já tem esperança Nunca te faz aonde Ainda já tem esperança